Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com o vídeo de os doces no tema da Copa do Brasil pra Laura de 7 meses, ó, 7 meses, Laura. Aí eu coloquei uns bórezinhos, né, porque é uma bebezinha e umas estrelinhas. Fiz os porta-retratos com o amarelo, aí dentro coloquei o verde, né, e em cima o azul, né, que é das cores da bandeira. Aí nos pirulitos, que são de chocolate preto, né, eu coloquei 7 meses, a bandeira, e Laura e as estrelinhas. Eu achei que ficou muito fofo. O que vocês acharam?